Música Música Mas o melhor dos shootstreams é o... Que isso porra? É, esse é surreal, surreal Que é muito bom Ah, é tela preta! Ah, me fudi, tá piscando a tela aqui Oh, copyright infringement isso ai, hein Tela preta é meu Caraca Esse carro fica me passando, oh Meu carro tá mais de dentro do que vocês agora Oh, porra! DJ tá com Pro Contas Comprou Contas? Eu sou isso? Ih, trolou a curvinha Ih, trolou, hein Trolou a galera ali a curva Trolei, já tá certo! Foi pro outro lado ali, errou o cabelo ali, bicho Ó, dobradisca aqui Não, mas tem dois caminhos Não tô fazendo nada, só tô acelerado Mano, que que isso aqui é? É Fuso Horizon novo? Fuso Horizon Segura minha mão, DJ Segura minha Vibe Já também deixou cair, velho, não segurou a mão não Foi muito rápido na curvinha ali Esse aqui tinha que ser GTA também Ah, é Porra! Ó Ó Double XL Tô meio no cu aqui Tô meio no cu aqui, ó Tinha uma derrapada Nossa, 15 me passaram Tá Eu tô em 15 Porra Uuuuuh Aquela dobradinha Eita, a galera não freou ali, como? A galera freou e eu tô indo embora ali Tô indo embora! Pô O Jimmy passou hoje! Passei mesmo, passei mesmo É pista do Hot Wheels, 100% Isso aqui é Hot Wheels Hot Wheels! É, pra botar na thumb Hot Wheels aí Dê a vontade E pode que é Family Friend Exatamente, das crianças Recomendado, Lilian Em alta, em alta Bota a corrida não Caraca, na moral Outro dia Porque o meu segundo canal vai pro em alta, né? Com frequência, né? Aí perguntaram Quanto tempo que o MPRJ não vai em alta? Aí eu mandei aquele meme da... Velha do Titanic Vai 64 anos Não é, 64 anos Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Pô, não tô afim agora, Caio, porra Que isso, rapaz É uma caidinha Eu chego, galo-dão Ela vem de bocão Eu brinquedo, ela caiu Que isso? Acabou o Family Friend do vídeo Ah, não quer cair? Então eu passo É o fuck do... É o fuck do MC Brinquedo do Caio Lu O Caio tá ligado Claro No meu pirocão Caiu aí, Caio? Ele terminou, mas no meu pirocão Não sei se você explodisse, né, Didi? Tururuuuu Meu filho é uma puta Tururuuuu Oxi, Oxi Oxi, 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 Oxi Vai dar essa porra O Jota da franqueira Que caralhos eu rodei, eu não entendo O Jota da RM que aí tá indo pra muita festa Aí só tá com os funk, entendeu? Não tem outra música que toque em festa Eu ouvi falar que tem uns funk novos que tão maneiro, cara Que não tem essas porcaria Tem uns funk maneiro hoje em dia aí Não tem uns funk maneiro, cara Não tem uns funk maneiro hoje em dia aí Os Bats é tão doido aí Não aguento mais Errei a porra toda ali agora Vou fazer uma corrida da Recuperation Recuperation Rebulation? Tô logo na bundinha do Dava Johnson Vai sétimo? Ah, ah, ah Tô Tricadinha? Taca Tricadinha, menino Que sozinho Guitarra humana Brasil é um país que tem a guitarra humana Nossa, Drifting King linda Nossa, eu dei um salto É o país que tem a guitarra humana, moleque Eita, tu errou o caminho aí, velho Não precisa falar nada, cara Foi reto no Vaurid, não foi? Quem? Tu Eu fui É, não era no Vaurid, não Eu acho que era assim, bicho Olha Foi, não Errei, caralho, o cara Tô em quarto Ah, eu não acredito nisso que eu errei Se fudeu, se fudeu Como assim, cara? Eu tava exato... Eu tava indo no lugar certo Que aí, agora é a série na hora de fora Não, agora é a série de Naruto antes da hora pra botar Caraca, o cara tava em sétimo Eu tava em quarto Eu tava em quarto Décimo Du-duum Bum-bum-bum Ah, cara Os cara aqui na minha frente, é tricadinha lá Descudido É a corrida do Hot Wheels Do... 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 da trollagem É, caiu na trollagem Hot Wheels Caiu, caiu no gemidão do Hot Wheels Gemidão do Hot Wheels Ele é um bom tito Ele é um bom tito Ah, o cara me rodou aqui no Fantasma Porra É, essa aí não caiu não, cara Mas é ética de acreditar, velho Ah, me rodou aqui, cara Achei o negocinho Bem que eu tava achando que eu tava fazendo alright demais Mas... Maldade dos... dos funk antigamente É? Amor por que você me trata assim Era como uma coisa tranquila, tá ligado? Era coisa tranquila Não tinha essa... Fala na xota Pica na xipica as coisas ali Tch, 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 tch. Mas tinha uma salva perereque na vida, né? Sim, não tinha não. Mas isso aí foi depois, isso aí foi depois. Isso aí é velho, já. É uma coisa mais que falava de amor, sabe? Lembra aquele muito antigo que era muito bom também, cara? Ele era só mais um silver que a estrela não brilha, ele era banqueiro, mas era pai de família. Porra, isso era... Ah, era um... Até a batida era diferente. Hoje em dia... Tchá, 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 tchá. A coisa louca, sandecida já. Estrela Demisci Gurila. Carac... Demisci Gurila é muito louco, mas é na moral. Imagina o vídeo Demisci Gurila com uma gameplay. Porra... Eu queria ver se tivesse o cara da batida e eu ia pular, o cara que eu queria fazer as vezes tchá, 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 tchá.